Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre morar e construir vida na Irlanda e também viagens pelo mundo. Eu recebi várias mensagens como essas aqui e vim falar pra vocês bem rapidinho como é a minha rotina de cabelo cacheado aqui na Irlanda. Uma rotina atualizada porque tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso e explico os produtos que eu estava usando na época. E uma coisa importante antes de começar com as dicas, eu sempre mudo os produtos e as técnicas que eu uso, então se esse vídeo tiver muitos comentários e likes, eu posso trazer um vídeo pro canal a cada 6 meses ou mais ou menos, atualizando vocês das técnicas dos produtos e o que eu tenho feito conforme eu vou mudando a minha rotina. Eu lavo meu cabelo duas vezes por semana e eu vou indicar mais de um produto pra cada função porque eu intercalo eles, eu não gosto de usar os mesmos produtos toda semana. Então, uma semana eu uso um, outra semana eu uso outro, eu vou vendo qual é a necessidade do meu cabelo naquele momento. De shampoo eu tenho usado dois, ambos da L'Oreal Professional, inclusive eles precisam me protocinar urgente porque eu sou cliente deles há muitos anos e eu tenho, assim, muito, muito conteúdo bom pra fazer sobre eles e algumas reclamações sobre alguns produtos também. Então se você tá me assistindo e trabalha com marketing da L'Oreal, me manda um e-mail porque eu quero trabalhar com vocês. Um ajuda a repor a proteína e o outro ele é super, super hidratante pra mim. Esse é o grande segredo de cabelo cacheado, hidratação. Quanto mais hidratado seu cabelo tiver, melhor ele vai estar, mais forte o cacho vai estar, mais definido e mais ele vai durar entre uma lavagem e outra sem perder definição, sem perder o formato. De máscara de tratamento eu aplico uma ou duas vezes na semana, deixo ali 15, 20 minutos e eu tenho intercalado entre essas aqui. Essa daqui é uma super hidratante, essa daqui também é pra repor proteína porque tem umas partes do meu cabelo que eu descolori e aí perde bastante a massa do cabelo, né? Então essa máscara não é uma máscara que você passa e o cabelo fica lindo e maravilhoso, é a longo prazo, sabe? Pra cabelo loiro também ajuda bastante. Essa de açaí. De creme de pentear eu tenho usado esse daqui, que é da L'Oreal também, mas não é Professional. Esse você compra em supermercado, em farmácia. Ele é uma máscara de hidratação, mas ele também pode ser usado como leave-in, né? Creme de pentear, então eu tenho usado esse, eu intercalo entre esse e esse daqui. Essa linha Purple, essa berinjela, essa cor aqui, é própria pra cabelo cacheado da L'Oreal Professional. Então assim, é muito bom, mas como eu não gosto de usar uma linha só, eu vou intercalando. Então atualmente eu tenho usado esses dois aqui e ambos super ajudam na definição. A hora que você passa, você já sente que o cabelo já começa a ficar mais forte e começa aquele efeito encolhimento. Agora o grande segredo, na minha opinião, de uma pessoa de cabelo cacheado na Irlanda é mousse ou gel. Porque o que que acontece? Esses produtos fazem toda a hidratação, todo o tratamento que você colocou no cabelo até então, segurar dentro do fio e cria uma capa protetora. Tanto pra proteger se você for usar secador, né? Uma ferramenta de calor. Tanto pra proteger da umidade. Aqui na Irlanda venta muito, chove muito e aí você arruma o seu cabelo, fica lindo e maravilhoso. A hora que você sai na rua, pronto, acabou. Tá cheio de frizz, definição, foi embora. E o segredo pra isso não acontecer é você usar mousse. Atualmente eu tenho usado esse daqui. Se vocês forem perceber, eles têm níveis de volume. Esse daqui é o volume 5, eu acabei de trocar ele. Antes eu usava o volume 3, que é próprio pra cabelo cacheado. Mas se você for pegar muito vento, muita chuva, é melhor você usar esse daqui. Pode ser que ele seja pesado pro seu cabelo. Então passa pouco, não passa muito e vai testando a quantidade que fica bom pro seu cacho. Eu troquei do 3 pro 5, porque no Natal eu fui pra Áustria e lá tava mais frio que aqui. Eu tava esperando neve e tal. E meu cabelo sobreviveu neve, sobreviveu chuva. Com definição, tudo certo. Tem esse daqui e também tem esse daqui, que é dessa mesma linha aqui que você compra em farmácia e supermercado. Esse aqui é um gel, eu acho mais fácil pra levar pra viajar. Porque se você não despacha a mala, né? Você tem que levar naqueles vidrinhos de 100ml dentro do saquinho. E o mousse não dá pra fazer isso, né? Então, nesses casos, eu uso esse gel aqui que eu gosto bastante. Sobre a minha finalização, ela, como eu falei, eu lavo o cabelo duas vezes por semana. Então ela dura ali 4 dias, mais ou menos. E no último dia, quando eu vou lavar, ele ainda tá bastante definido. Ele vai perdendo a definição conforme os dias vão passando. Mas eu acho que por causa do mousse e do gel, ele mantém bastante. Então, mesmo na hora de dormir, eu amarro o cabelo pra cima, assim, pra poder não amassar ele aqui na nuca. Ainda mais agora que ele tá grande. E aí, quando eu acordo, eu solto. Ele fica um pouquinho marcado, mas é só molhar, assim, as mãos úmidas. E que o amassado sai. E aí, segue a vida. 4 dias de cabelo definido, lindo e maravilhoso. Agora, sobre escovas. Eu testei, gente, pelo menos umas 10 escovas ou mais. E de todas, eu gostei de várias. Nossa, dá pra fazer um vídeo só sobre escova de cabelo cacheado. Mas hoje, eu tô minimalista. Eu uso só uma escova pra todos os propósitos, que é essa daqui da Tangle Teaser. Não uma marca... Eu comprei na Amazon, inclusive. Essa roxinha aqui. Ela é muito boa pra desembarassar. Então, quando eu tô com um condicionador no banho, eu desembarasço o cabelo com ela. E também, a hora que eu tô modelando, eu vou fazer a definição, eu também faço com ela. E ela resolve todo o problema com uma escova. Então, assim, eu acho maravilhoso. Inclusive, se vocês quiserem fazer como eu e comprar na Amazon, é só entrar na minha página lá na Amazon, Maria Quer Viajar. Que lá tem, além desse produto, vários produtos que eu comprei e aprovei. E você pode usar o meu link lá pra comprar exatamente a mesma escova. Eu tenho essa escova há três anos. E ela tá novinha ainda, tá ótima. Ela é mais fácil de lavar, porque ela não tem aquela parte de tecido. Então, eu gosto bastante dessa escova. Aprovadíssima. Agora, vamos para o processo de finalização. Nessa parte, eu divido o cabelo em três partes. O topo e as duas partes, direita e esquerda, aí que sobrou. Se o cabelo não tiver bem molhadinho, eu molho ele de novo nesse spray, só tem água pura. Mas não encharcado, só não tendo partes secas. Aí eu aplico o creme de pentear e depois eu aplico o mousse por cima. Então, eu aplico o creme de pentear, desembaraco se tiver embaraçado e aplico o mousse. Pra aplicar o mousse, sacode bastante. Coloca ele de cabeça pra baixo. E aí, uma quantidade, mais ou menos essa que vocês estão vendo na minha mão, pra essas duas bandas de baixo do cabelo aí, que estão soltas. O objetivo é que o mousse cubra toda a parte da extensão do fio. Perto da raiz até as pontas. Algumas pessoas colocam o mousse, uma técnica é colocar ele na escova e pentear o cabelo, pra garantir que vai ficar 100% espalhado. Eu gosto de fazer da forma que eu tô fazendo aí no vídeo, pra vocês verem. Então, uma vez que eu acredito que eu garanti que eu passei o mousse direitinho em toda a extensão, porque lembrando, né, ele garante o sucesso. Depois eu pego cada uma dessas partes, divido em seções menores, e passo a escova contra a cabeça, né, pra poder ajudar no volume. Então, aí agora eu vou mostrar pra vocês como que é a quantidade que eu pego. Eu pego essa quantidade de cabelo. Então, cada uma dessas seções de baixo dá umas 3, 4 dessas seções menores. E aí eu só pego a escova. Se eu perceber que tá seca, eu dou mais uma molhadinha, porque é importante ele tá úmido, pra gente garantir essa definição, esse cacho certinho. Aí eu pego a escova e passo ela uma vez. Pronto. Não amassa nem nada, porque se você amassar, vai ficar muito encolhido o cabelo. E aí eu deixo secar. Agora, na parte do topo, eu vou separando as camadas mais ou menos assim. Não precisa ficar reto pra dar naturalidade. Aí eu passo a escova e aí eu faço isso pra cima e pra trás. E aí pronto. Deixa esse cabelo cair, que ele vai enrolar e fazer o trabalho dele sem problema. A parte da frente, que é a parte que fica no rosto, é uma parte bem importante, eu faço da seguinte forma. Eu penteio da testa pra baixo, igual vocês tão vendo aí, ó, pra frente. Aí eu faço isso, você vai ver que os cachos vão ficar bem grossos. Na frente eu dou uma amassadinha com a mão. E aí depois eu solto esses cachos pra ficarem cachos menores. Agora sobre secar. Eu ganhei de aniversário o secador da Dyson, então agora em janeiro fez um ano que eu tenho ele. E eu gosto muito. Eu sinto sim que o meu cabelo tá mais saudável em comparação com os outros secadores que eu usava. Porém, gente, ele é caríssimo e eu não quero aqui te influenciar a comprar um secador desse. Talvez você não tenha condições, não possa investir agora. Então não se sinta pressionada a comprar esse secador. Porque eu usei um secador, acho que de 30 euros por 4 anos. Ele funcionou super bem. Dava uma ressecada no meu cabelo, mas aí eu passava uns olhos, algumas coisas assim pra poder tratar e proteger. E funcionava ótimo. Então o Dyson é maravilhoso. Meu cabelo tá super mais saudável usando ele em comparação ao outro. Sim, mas não se sinta no desespero de comprar. Porque o ideal mesmo seria secar o cabelo naturalmente. Mas o clima que eu moro aqui na Irlanda não dá, né? Pra sair de casa com o cabelo molhado, porque pode gripar, estraga o cabelo e várias coisas. Então eu quase sempre seco o cabelo com o secador. Agora vamos falar sobre a técnica de secagem. O meu secador tem 3 níveis de força de calor e 3 níveis de força do vento. Eu uso o segundo nível de calor e o segundo nível de força de vento. Por que eu não uso o máximo? Primeiro porque não precisa desse calor todo. E o máximo de força de vento vai ajudar a estragar esse processo todo que você fez. Então a gente tem que manter essa definição. Começo sempre da raiz pras pontas em movimentos circulares. E depois que eu sinto que a raiz tá bem sequinha, quase seca, né? De um me dá a seca, aí que eu vou me dedicar às pontas. Outro processo que eu também faço, além dos movimentos circulares, é puxar o vento de cima pra baixo, de cima pra baixo. Gente, não esquece de secar a sua cabeça toda de maneira uniforme. Então não esturrica um pedaço da sua cabeça e deixa o outro úmido, porque isso vai comprometer na hora que você for sair, pegar chuva, vento. Você precisa tentar fazer de forma igual toda a sua cabeça. Uma coisa importante também é você ir movimentando a cabeça. Então não fica com a cabeça parada e seca o cabelo na mesma posição. Isso ajuda o seu cacho a ter movimento, a ter naturalidade e não ficar aquele cacho engessado no formato da cabeça. Então vai secando e vai movimentando a cabeça de um lado pro outro, que isso também vai ajudar você a dar naturalidade no cacho. Esse processo leva pra mim, se ele tiver nesse nível de molhado que ele tá aí agora, de 15 a 20 minutos ele fica 100% seco e pronto pra sair, pronto pra durar mais ou menos aí uns 4 a 5 dias. E esse é todo o processo que eu faço na parte de secagem. Deixa nos comentários qualquer dúvida de aplicação ou técnica, que eu posso trazer um vídeo aqui respondendo todas e todos que mandarem dúvidas aqui no comentário, tá? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, me ajude a bater a meta de 12 mil inscritos. E não se esqueça que toda semana tem vídeo novo por aqui, então eu espero você semana que vem. Ok, é isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreta e... Se você ainda não é inscrito, inscreva-se... Se você ainda não é inscrito... Meu Deus, eu não consegui falar.